Oi meninas, aí está o vídeo de comprinhas da Alemanha e de Paris que vocês pediram Tive que mais uma vez dividir o vídeo em duas partes Hoje eu vou falar, nesse vídeo vai ter sobre decoração, coisinhas pra casa e comidinhas que eu comprei E aí no outro vídeo eu vou falar sobre roupas, acessórios e outras coisinhas que eu comprei lá Então a gente divide comidas, coisas pra casa e moda e beleza Maquiagem e tudo vai no outro vídeo Eu comprei várias coisinhas, apesar de não ter muito espaço na mala Porque a gente tinha que voltar com 23 quilos pro Brasil Então assim, foram coisas pequenas que a gente foi comprando, enfiando nos pedacinhos que estavam sobrando da mala Mas no final eu acabei vendo que a gente acabou trazendo muita coisa Eu ia trazer muito mais, mas tem bastante coisa aqui pra mostrar Vários chocolates, meu, a Alemanha tem umas comidas muito, muito boas Tem várias coisinhas que eu quis comprar, vários chocolates maravilhosos E na França também, então a gente comprou várias coisas Vou começar pelas comidinhas, mas tem umas coisas fofas Tipo, ai meu Deus, eu comprei várias coisas lindas aqui pra cozinha Vou começar pelas comidas e depois a gente vai pras coisas fofinhas Mas também são fofinhas as coisas de cozinha, né? Vou começar pela minha latinha mais fofa, da do Rê Que é aquela marca de macarrão que todo mundo conhece E eles também tem chás E eu sou apaixonada por essa lata E aqui no Brasil é super caro o chá deles O chá é muito bom E esse daqui é um monte de chá Foi 14 euros O euro tá um absurdo, a gente sabe Mas mesmo assim sai o mais barato que aqui no Brasil E a lata é a coisa mais fofa do mundo Então eu comprei esse daqui No aeroporto já vindo pro Brasil Pra não carregar peso Lá tem uma lojinha lá do Rê Antes de fazer o... Antes de... Da área de embarque no aeroporto Charles de Gaulle E aí eu comprei esse daqui lá Eu também comprei esses potinhos de azeite Foram caros pra caramba Acho que foi 27 euros Mas eu queria um azeite trufado Azeite trufado é caro E essas embalagens são pra deixar na mesa Eu achei a coisa mais fofa do mundo E aí a Maria falou Ah, escolhe essa que a gente já usa pra servir Então vai ter que ser uma gotinha Porque, né? Ele parece perfume Parece uma embalagenzinha de perfume E é pra deixar na mesa pra servir Com trufa branca Nossa, tem um aroma assim Super intenso Esse eu comprei no Dutfri de Paris Falando em tempero também Eu comprei um sal Esse sal de Guérin É um sal que eu uso aqui no Brasil Um sal que a gente compra É um sal francês Mas a gente compra de saco E é super barato Ele tem muitos benefícios É um sal muito completo Com minerais Diferente desse sal branco Que não tem mais nada Que tá super refinado Não tem mais Nada de bom no sal Esse daqui é bem completo E esse daqui Ele ainda é com ervas de Provença E eu comprei em Giverny Na casa do Monet Ele tem uma plaquinha Escrito Claude Monet Giverny E eu comprei como lembrança E é um salzinho Que a gente vai usar Aqui E bom Tem um monte de coisa Eu vou mostrar separado Cada coisa O que que é Bom E as comidinhas Primeiro vamos ao Lindes chocolate Que vocês já estão cansados De conhecer Eu comprei alguns Tudo na Alemanha Eu comprei alguns No Outlet E outros No Shopping da cidade Mesmo Eu comprei sabores Que eu não conhecia ainda E aí também comprei Esse Esse Chocolate em pó Pra fazer aquele chocolate cremoso Ainda não sei se é bom Espero que seja Também comprei alguns Ovo Maltini Tudo em mercado Na Alemanha Esse daqui É tipo uma Nutella Dizem que parece Vai Deve ser parecido Com o que a gente tem aqui Mas assim O chocolate que tem lá Que é feito na Suíça É muito melhor do que o daqui Eu acho Muito melhor Tipo não tem comparação Ah também comprei Esse daqui da Lindes Que é um kit de chocolate Que minha mãe ama Que ele é uma folhinha Super fininha De chocolate amargo E é bem gostosinho Aí eu comprei na Milka No Outlet da Milka Lá em Stuttgart Foi o Outlet É Stuttgart E aí tinha o Outlet da Milka Mas tem várias coisas da Milka No mercado também É bem fácil de achar E eu postei no Instagram Que lá também tem Massa pra fazer bolo Esse daqui é o granulado Então tem muito A loja é gigantesca Eu vou até fazer um post Sobre a loja Porque tem muita Muita, muita variedade Eu não tinha nem ideia De que tinha tanta coisa No mercado Eu comprei esse açúcar de baunilha Que é um açúcar Que eu compro aqui no Brasil Só que lá é infinitamente Mais barato E esse pozinho Pra colocar em bolo Nessa loja Art Art of Chocolate A gente comprou na Alemanha Tem o Outlet da marca Na verdade nem a Outlet A loja fica no Outlet E a gente foi visitar A fabricação do chocolate E é sensacional Eles vendem em várias cidades Da Alemanha E é uma delícia Esse daqui a gente fez lá na hora O chocolate Eles tem muita, muita coisa Eu vou fazer post sobre eles também Tem esse chocolate aqui De fazer chocolate quente Ah, o de Milka Alguma leitora que me falou Desse daqui com o Cooks E é o melhor Assim, é muito, muito bom Mas esse Art of Chocolate É bem, bem assim É artesanal É chocolate especial Bem mais caro Mas muito, muito bom Eles tem esses pralinês Que é tipo trufinha recheada Tem acho que 30 ou 40 sabores São deliciosos Também de mercado Eu sempre compro tempero Porque tem temperos diferentes E são baratinhos Esse daqui é pra raclete fundir Esse daqui é com limão E menta Que a gente não acha menta igual Pra comprar aqui E eu também comprei marzipan Esse daqui é com mel É orgânico E também comprei pinhole Porque eu amo pinhole E lá é muito, muito mais barato Então eu acabei comprando Comprei também esse Creme de balsâmico com limão Esse aqui a gente comprou Numa loja de departamento Da Alemanha Mas é bem fácil de encontrar também E eu comprei um monte de chá Chá na Alemanha Chá tipo infusão É muito comum de encontrar E vocês sabem que eu amo Aí a nossa guia Indicou esses dois aqui Acho que foi em Nuremberg Esse daqui é chá verde Esse daqui é infusão E são muito gostosos Aí no mercado Na verdade é na DM Que é tipo uma farmácia CVS Igual dos Estilos daquelas dos Estados Unidos E tem esse saco De infusão aqui E foram acho Sei lá 3 euros Esse tipo super baratinho Parecendo com os que tem Natal chá Esse daqui Eu comprei no castelo E acho que no castelo Na cidade perto de Belim E o chá da rainha Vem com esse lacinho Super fofo Não experimentei ainda Mas o cheiro dele é muito bom Também comprei esses saquinhos Para fazer a infusão Que é o saquinho Para não usar Por exemplo Quando eu recebo gente em casa Que eu não tenho O infusor Para todo mundo Esses saquinhos ajudam bem Porque eles são grandes E aqui no Brasil é super caro E lá é muito baratinho A gente ganhou essa geleia artesanal Também Bem gostosa A gente foi na vinícola Na região mais Lá mais para baixo De Lá da Alemanha Antes de ir para Stuttgart Numa cidadezinha A gente foi conhecer a vinícola E a gente ganhou esse daqui Que é tipo um ice wine Aquele que eu mostrei no Canadá E um vinho branco E um outro Que o marido acabou tomando na viagem Eu vou falar sobre O local que eles fazem o vinho Que é muito, muito bacana Esses potinhos aqui Esse chocolate Esse chocolate é um chocolate orgânico Com baunilha E é nessa loja Guten Gern Eu não sei como que fala isso Mas é uma loja De chocolates Em Düsseldorf Que a loja é fofíssima Eles tem coisas artesanais E tem vende marcas famosas também Esse aqui é um fondue Que a gente não usou ainda E eu comprei mais Por causa desses potinhos Que essa marca Essa marca de potinho da Alemanha É muito boa E vinha com trufinhas E eu acabei trazendo potinho Para fazer conserva em casa E as coisas dessa loja E as coisas dessa loja são muito legais No meu Instagram Eu estou mostrando todas as lojas E tem o endereço de todas elas também Para quem quiser Mais chocolate A gente foi numa loja Essa daqui Que também tem chocolates artesanais É uma loja super, super tradicional Que tem o site deles E assim, a loja serve comida E tem bolos feitos na hora É muito bom Muito bom Acho que foi a melhor batata Que eu já comi na Alemanha Esse aqui sobrou Esse aqui eu comprei em algum mercado É aquela sobremesa holandesa Estropo... Não sei como é que fala isso Mas aqui a gente encontra no Starbucks E esse daqui é holandês mesmo É delicioso Aí eu trouxe um para casa Agora vamos para Paris Eu comprei esse bolo aqui Da Fauchon Que é uma... Uma doceria super, super conhecida E ele vem nessa lata aqui, ó É um bolo de amêndoas Que deve ser gostoso Eu comprei no aeroporto Pelo preço Vai ter que ser muito bom Porque foi caro Aí eu também comprei esse... Esse chocolate Que é tipo... É um creme de chocolate Tipo Nutella Essas mostardas Que são deliciosas Também comprei em um de Paris Já voltando para casa Comprei esse sal Com trufa Então ele vem com trufinhas dentro E eu adoro trufa E esse é bem... Bem gostoso É... Eu comprei esse aqui da Angelina Quem já foi para Paris Conhece a marca Que é super conhecida Ela é famosa Eles têm chocolates bem gostosos E essas latinhas super fofas Esse aqui é um docinho Que tem... É tipo uma bolachinha E as latinhas deles são maravilhosas, né? É o docinho esse daqui E tem na... Na Galeria Lafayette Gourmet Tem várias coisinhas deles E no Duty Free também tem Pra quem quiser Bom, agora vamos para as... Coisinhas de decoração Que vocês sempre pedem pra ver É... Eu comprei várias coisas baratinhas E umas coisas não tão baratinhas Mas bacanas Vamos começar... Vou começar por Paris Que eu acho que está primeiro Eu comprei esse pano de prato Que eu achei muito bonitinho Eu comprei naquela... Naquele mercado Monopi É Monoprix E tem tudo quanto é lugar Lá em Paris Gente, agora que eu vi Que eu estou toda manchada Da... Da... De testando maquiagem Que eu recebi Me ignorem É... E esse pano de prato Foi, sei lá Quatro euros Mas eu achei tão fofinho E ele é enorme Eu achei super bonitinho Diferente Eu adoro comprar pano de prato Diferente Aí eu comprei Esse daqui Eu achei uma loja Tão linda Tão linda Ela fica perto do Louvre É relativamente perto do Louvre Eu coloquei o endereço dela No meu Instagram E eu vou colocar o nome da loja aqui E eu pirei Eu entrei na loja e eu pirei É a loja de presente mais fofa que eu vi Porque além de eles terem coisas bonitinhas São coisas boas Então tem vários presentinhos É uma loja bem comprida E pra quem gosta dessa coisa meio retrô Mas é um carinha mais antiguinha Eles têm coisas lindas Eu comprei esse cabide aqui Que é um cabide pra pôr na parede Que tem formato de manequim E ele é bem pesado Ele é lindinho, lindinho Acho que foi seis euros E tinha azulzinho e amarelinho Eu ia comprar os três Mas fiquei comendo Acho que ficou muito pesado E não comprei Me arrependi Aí eu também comprei essa bandeja Maravilhosa Que ela é toda desenhadinha por dentro Ela é toda bem acabada E eles tinham uma coleção enorme Dessas bandejinhas Acho que custou três euros E claro que é tudo fabricado na China Mas enfim Tem lá e a gente compra Essa aqui foi em Paris Vamos ver o que mais Essa aqui é da mesma loja Essa latinha aqui pra Ops Latinha pra chá Que ela é toda desenhada De formato de cupcake E aqui tem um lugar Pra você colocar o adesivinho Do que é o chá Essa aqui foi cara Foi R$9,50 Ela é da mesma marca da bandeja Mas eu achei ela linda Ela não tem nada dentro Mas eu achei muito, muito bonitinha Eu adoro lata de chá Eu comprei essa daqui Em Paris Ah tá Eu comprei Esses dois Como que chama esse negócio Pra jogo americano E que eu uso pra fazer foto Então eu comprei um de cada Isso aqui tem tudo Muitas barraquinhas de Paris Aquelas barraquinhas que vêm Na torre de miniatura Eles são com vários Daqui acho que 3 euros cada um Ou 4 por 10 Alguma coisa assim E são super fofos Eu acabei comprando esses dois Pra usar Pra fazer foto Achei muito, muito bonitinho E acho que de Paris foi só O resto foi na Alemanha Em Stuttgart a gente achou Duas lojas de decoração muito fofas Primeiro eu achei uma Eu fiquei surtada Tem várias coisas de design Umas coisas bonitinhas As lojas tem dois Andares e um monte de coisa pra cozinha Só que as coisas são caras E aí eu acabei comprando Esse jogo de espátula A marca é Sweet Sweet Does It Acho que eu paguei 7 euros Alguma coisa assim E comprei porque achei bonitinha Mas achei cara também E aí a gente começou Continuando andando na rua E demos de cara Com uma loja que ela chama Nana Nanu Nana Nanu É Nana Nanu Eu não sei como é que fala isso Mas é uma loja Que tem em vários lugares Na Alemanha E é uma loja de bugiganga Tipo essas lojas da 25 de março E tem um monte de enfeitinho De coisinha E eu surtei na loja Porque as coisas são super baratinhas Eu comprei essa lata de café Que é super fofa Ela tem essa parte dupla aqui Pra não segurar mais o entrar Essa aqui custou R$4,95 E tinha uma mais ainda que a outra E era cada coisa fofa Aí eu também comprei Guardanapo de macarrão Era R$1,50 A embalagem de guardanapo E comprei esse prato de bolo Que saiu R$2,95 E ele é lindo, né? Tinha um monte de prato Ai, eu queria trazer todos Também comprei esse caderno aqui De viagem Que é pra Pra pautar Esses cupcakes de cerâmica Não é de cerâmica Que que é isso? Não sei Resina Alguma coisa assim E parece de verdade, né? Mas é... Não parece aqueles de videogame Não parece jogo de videogame E eu comprei uns Pra enfeitar o escritório E esses aqui Eles custaram R$1,90 R$1,90 Cada um E tudo é nessa loja Que tem um monte de coisa Legal Na Alemanha ainda A gente foi no Outlet Em Stuttgart E nessa marca WMF Eu comprei umas coisinhas de cozinha Eu comprei esse fouet Que não sei se ele chama fouet Mesmo acesso a batedor Porque ele, diferente do fouet Aquele redondinho Ele tem as... Ele é abertinho A ponta dele é de silicone Então esse daqui Pra você mexer É sensacional Ele é... E ele não entra no meio Das coisas que nem o fouet Tradicional Então pra cozinhar Ficar mexendo na panela Pra fazer um creme E tal Pra não grudar Ele é muito bom Isso aí eu acho que R$6,00 Aí eu comprei um jogo De colher com 6... Não, 12 colheres Acho que é Dessas compridinhas aqui Que é pra tomar sorvete Em taça Porque os talheres São excelentes E super baratos Já jogo de 14 euros Jogo de 20 euros 30 euros Com vários talheres Talheres que aqui São super caros E eu comprei Esse negócio aqui também Que é pra segurar legumes Sabe quando a gente vai ralar Fatiar batata Qualquer tipo de legumes E eu sou muito Muito desastrada Então vira e mexe Eu corto o dedo Na lâmina E... Aí eu comprei Esse negócio Você espeta ele aqui No... Espeta a coisa Que você vai fazer aqui E aí vai apertando Ele vai saindo E você vai ralando E mantém o seu dedo Em íntegro É... Do Outlet Acho que de cozinha Foi... Ah, esse daqui também Esse eu nem sei Onde eu comprei É aqueles negócios Eu sempre pergunto Onde eu compro Pra colocar em potinhos E escrever com giz Esse saiu R$2,95 Mas tem em vários lugares Eu vi vários lugares Dá pra vender Lá fora isso é muito comum De achar Porque o pessoal Tem o costume De fazer conserva Nesses potinhos aqui Esses potinhos Vendem em caixas Com vários E aí você faz a conserva Coloca o adesivinho E mantém ele Em casa É super saudável É... Na Alemanha também Eu fui na loja Da Faber Castell Na verdade a gente foi No castelo Da Faber Castell Foi assim Uma coisa do sonho Surreal Fiquei muito Muito encantada E do lado do castelo Tem uma lojinha E eu comprei Esse... Esse kit aqui De giz aquarelável Eu nunca tinha visto Giz assim Porque ele parece Um batom Porque Ó, eles parecem Tubinho de batom Ele gira Igual tubinho de batom Aí você usa É... Desenha no papel E... E usa o pincelzinho Pra... Pra dar um efeito De aquarela E o efeito É muito, muito bonito Eles tem vários kits Desses lá Esse aqui Deixa eu botar Sem preço Mas não foi barato Acho que foi uns 12 euros Mas eu achei super bonito Aí eu também Comprei umas canetinhas E essa canetinha Que ela paga Um lado ela escreve Outro lado ela paga Nem sei se tem aqui no Brasil Mas eu achei super interessante É... A gente achou numa lojinha Quando a gente tava Entre... Numa cidade perto De Stuttgart Que tem uns... Que a gente foi No Vinhedo E tal Kunzenzal Acho que é o nome da cidade É... A cidade é super pequenininha Bem turística E tem uma rua Que é só de lojinha Restaurantezinho Uma cidadezinha super fofa E tem várias lojinhas De presente A gente achou uma papelaria Ela é muito, muito bonitinha Eu acabei comprando um colar Que eu vou mostrar no outro vídeo E aí eu comprei esses dois Esse caderninho A caneta A caneta foi super cara Acho que foi, sei lá 8 euros Mas... Ela é toda de macarrão E é fofa E eu comprei É... Na mesma loja eu comprei Essa caneta da Coca-Cola Que ela parece um lápis Ela tem uma borrachinha E eu achei fofa Porque ela tem ponta fina E eu adoro caneta de ponta fina Aí eu comprei uma Pra uma amiga minha Que é super fã de Coca-Cola Ana Paula Se você estiver vendo esse vídeo Essa caneta é pra você Depois eu vou te entregar É... Não foi numa loja do lado Que eu comprei as coisas mais fofas Eu comprei estes Cupcakes Lindos Que na verdade Eles parecem muito de comer Mas na verdade eles são... É... Sai de banho Não é? O cheiro é muito bom Nossa, esse aqui é muito cheiro dofo E eles são todos Sai de banho Aí você coloca ele na banheira E... E usa Só que eu não vou usar nem a pau Porque vocês sabem que eu gosto Desse tipo de coisa Pra decorar minha cozinha E decorar as fotos Porque quando eu faço foto Pro make-up atelier Ou pro sucesso e vanilla Eu gosto de usar... É... Usar essas coisinhas Pra enfeitar as fotos Acho que foi só isso Hum... Acho que essas foram as compras É... No outro vídeo vai ter compra de beleza Compra de moda E compra de acessórios E eu falo as lojas que eu comprei Vai ter um monte de post falando da viagem Quem não me segue no Instagram Vai... Corre lá agora Arroba make-up atelier Se vocês colocarem hashtag Spice Vanilla na Alemanha Ou Spice Vanilla em Paris Vai ter todos os lugares que eu fui Com endereço de tudo Então se viram alguma coisa Nas lojinhas que vocês querem E eu postei várias lojas interessantes Também postei um monte de coisa no Snapchat Quem não viu Não tem mais o que fazer Mas me segue lá Pra não perder as outras dicas E... Eu vou fazer post com tudo Vai ter um monte de dicas Da viagem inteira A Alemanha foi muito legal Paris eu já conhecia Mas é sempre Paris Sempre eu vou voltar pra cidade E foi muito, muito bom E eu vou dar todas as dicas pra vocês E se inscreva aqui no canal Pra não perder os outros vídeos Porque vai ter mais vídeos Das viagens Da... Da viagem E vai ter... Ah vai ter um monte de coisa legal Então se inscreve aqui E dá um... Um joinha se você gostou do vídeo E é isso aí Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau